Olá, boa noite. Eu sou Thais Moraes, direto da Bolsa de Valores de Nova York. E depois de uma rápida alta pela manhã, as ações oscilaram no vermelho aqui em Wall Street. Os principais indicadores do mercado fecharam em baixa. O Dow Jones, principal referência aqui em Nova York, fechou com 6.547 pontos, uma queda de 1,2%. O composto tecnológico Nasdaq caiu 1,9% e o Standard & Poor's 500 fechou com menos 1%. O pessimismo então se intensificou aqui em Wall Street, nesse dia com pouca ou nenhuma notícia favorável. E principalmente nenhuma notícia de definição em Washington. O mercado subiu um pouco pela manhã com o negócio de 41 bilhões de dólares entre a Merck e a Sherylp Law, duas empresas farmacêuticas. Mas, como tem sido costume nas últimas sessões aqui da Bolsa, o otimismo foi curto e as ações voltaram a cair. A Merck terminou com uma queda de cerca de 8%. Também no ramo farmacêutico, a Roche está em negociações com a Genentech para que a Roche compre o resto das ações da Genentech que ela ainda não tem. As ações financeiras foram então exceção na queda de hoje, já que elas terminaram com alta. O Bank of America foi um dos mais negociados aqui nessa Bolsa e terminou com uma alta de cerca de 20%. Por fim, o petróleo também registra alta na Bolsa Mercantil de Nova York, com temores de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, corte a produção de petróleo na reunião que vai ter nesse domingo em Viena. O petróleo então ficou cotado a 47,07 dólares o barril. Thaís Moraes para 24 Horas Wall Street.tv